Limite de quantificação, o que é e como saber o resultado em miligrama por metro cúbico para avaliação de agentes químicos. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e essa dúvida, pessoal, esse vídeo, na verdade, ele surgiu através de uma dúvida de um aluno, que é o Nathan Lucas, aqui de Rondonópolis, foi inclusive, trabalhou junto comigo aqui já. Ele me perguntou, Tiago, fiz uma varredura, fiz uma varredura e quase todos os resultados deu abaixo do limite de quantificação, mas aqui o cadmium, ele falou assim, olha só, Tiago, o cadmium está abaixo do limite de quantificação, porque o laboratório informa aqui o limite de quantificação, que deu 0,21, mas o resultado deu abaixo do limite de quantificação, mas não veio com um sinalzinho de menor, não veio com um sinalzinho de menor, então e aí, Tiago, o que acontece? O que acontece, pessoal, que esse limite aqui está em micrograma e aqui, ele está em miligrama por metro cúbico. Mas antes da gente chegar nesse resultado final, nessa conclusão e qual a orientação que eu passei para ele, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu trouxe toda uma base, o que é o limite de quantificação, como é que eu faço essa conversão do resultado em micrograma para miligrama por metro cúbico, então é isso que se trata o vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, pessoal, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal que estamos com muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e higiene ocupacional. E lembrando que a gente também tem os nossos grupos do WhatsApp. Pessoal, nesse grupo do WhatsApp, a gente divulga os nossos principais conteúdos. Por exemplo, esse vídeo vai ser divulgado lá no grupo do WhatsApp também. Então, as nossas lives, os conteúdos mais relevantes, a gente divulga nos grupos do WhatsApp. Então, participa do grupo para você estar recebendo a notificação dos nossos conteúdos. E se você quiser aprimorar o teu conhecimento quanto à avaliação de agentes químicos, quero te convidar também para o curso de agentes químicos. Nesse curso aqui, a gente ensina passo a passo a como fazer a quantificação, desde o levantamento inicial, a quantificação dos agentes químicos e a determinação de insalubridade e a aposentadoria especial para os agentes químicos. Principalmente aqueles do anexo 11 e 12 da NR15 e do anexo 4 do Decreto 3048, que são quantificáveis. A gente ensina passo a passo. No final do vídeo, vou falar um pouquinho mais. E detalhe, esse vídeo aqui, vou estar consumindo como aula lá na plataforma também para os alunos. Porque, pessoal, e detalhe, um spoiler, vai ter planilha gratuita no final desse vídeo aqui para vocês também. Então, aguarda até o final, vai ter planilha gratuita. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente desenvolveu para vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é limite de quantificação. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que essa semana, semana passada, se eu não me engano, eu publiquei já um vídeo falando sobre análise de varredura, como que é a forma correta. Inclusive, vou deixar como recomendação aqui no final desse vídeo, esse vídeo da varredura. E eu falei sobre o limite de quantificação lá, mas eu preciso repetir aqui também para a gente trazer o esclarecimento, caso você não tenha assistido aquele vídeo. Então, o que é o limite de quantificação? Vamos trabalhar um exemplo prático aqui agora com vocês, pessoal. Imagina o seguinte, eu vou numa farmácia, eu vou numa farmácia e eu vou me pesar, vou medir o meu peso lá na farmácia. Eu vou subir aqui nessa balança aqui, que é a balança de farmácia. Só que o seguinte, pessoal, digamos que essa balança, ela só consegue medir pesos acima de um quilo. Ou seja, qualquer valor abaixo de um quilo, a balança vai me apresentar zero quilos. Então, se eu subir em cima da balança, eu peso mais de um quilo, a balança vai me dar o resultado do meu peso. Mas, por exemplo, se eu colocasse essa caneta, se eu colocasse essa caneta lá na balança, você concorda comigo que essa caneta pesa menos de um quilo? Se eu colocasse essa caneta lá na balança, qual o resultado que a balança ia apresentar pra mim? Ela ia me apresentar um resultado igual a zero. Só que isso significa que esta caneta pesa zero quilos? Não. Mas significa que essa balança, ela não tem a capacidade de medir pesos abaixo de um quilo. Então, se eu fosse laudar o peso dessa caneta, eu ia falar o seguinte, olha, essa caneta pesa menos que um quilo. Ou seja, o resultado do peso desta caneta é menor que o limite de quantificação da balança. Então, o limite de quantificação da balança é o quê? É um quilo. Nesse exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que a balança pesa valores somente maiores que um quilo. Mas é só nesse exemplo que eu quero ilustrar pra vocês. É isso. Digamos que fosse um quilo, o limite de quantificação da balança seria um quilo. Então, qualquer peso menor que um quilo, a balança apresenta igual a zero. E se eu fosse laudar esta caneta, eu iria falar que esta caneta pesa menos que um quilo. Esta caneta pesa menos que um quilo. Por isso que no laudo seria que esta caneta pesa menos que o limite de quantificação. E os laboratórios, pessoal, de agentes químicos funcionam exatamente da mesma forma. Quando a gente pega ali, pessoal, um resultado que vem do laboratório, por exemplo, aqui eu estou usando um modelinho do laboratório da Unianálise. Inclusive, super recomendo aí o laboratório pra vocês. Não tem nenhum tipo de parceria com eles, mas trabalho com eles há muitos anos e gosto muito do trabalho deles. Então, fica a recomendação aí pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Hoje agora é a Unicientific, se eu não me engano, né? O laboratório. Mas vamos lá. Aqui é um exemplo do laboratório, uma avaliação de varredura. Inclusive, foi essa que o Natan me mandou hoje de manhã cedo, né? Mandou pra mim aqui. Ele teve vários resultados abaixo do limite de quantificação. Então, quando o laboratório não consegue medir, por quê? Por que ele não consegue medir? Porque todo o equipamento deles tem uma precisão. Todo o equipamento deles tem uma capacidade. Eles conseguem medir a partir daquela capacidade. Isso, gente, é pra qualquer laboratório. Aí, por isso, também a diferença, às vezes, de um laboratório pra outro. Por que, às vezes, uma análise de um laboratório é mais cara do que a outra? Porque, às vezes, dependendo do equipamento que o laboratório tá usando, ele vai ter uma precisão maior e vai ter um limite de quantificação mais baixo. Ele vai ter um limite de quantificação menor. E isso também acontece. Então, pessoal, o limite de quantificação varia de laboratório pra laboratório. Porque depende do método que eles estão analisando e depende dos equipamentos que eles estão utilizando. e outras variáveis também. Então, aqui, só pra vocês entenderem. Então, toda vez que o laboratório não tem a capacidade de medir aquele determinado... Não é que não tenha capacidade, mas que o limite de quantificação não foi atingido, ele vai falar, olha, o laboratório consegue medir a partir desse limite de quantificação aqui. Ele consegue medir a partir deste limite de quantificação. Se o resultado da avaliação não atingir este limite de quantificação, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o laboratório não consegue falar que o resultado é igual a zero. É a mesma coisa. O laboratório vai conseguir falar que tem zero agente químico naquela amostra? Não. Por quê? Porque todos os equipamentos vão começar a medir a partir de um certo valor. A partir de um certo valor, ele vai conseguir medir. Então, o laboratório nunca vai falar, olha, o dióxido de titânio tem zero miligrama por metro cúbico na avaliação. O laboratório nunca vai falar isso. Por quê? Porque ele só consegue medir a partir desse valor. E isso, pessoal, é o que a gente chama de limite de quantificação. E toda vez que o limite de quantificação não é ultrapassado, o resultado vem com esse sinalzinho de menor aqui. Todos os resultados do laboratório que vem com sinal de menor significa que o resultado está abaixo do limite de quantificação. Inclusive, isso vem escrito no próprio relatório do laboratório. O laboratório já traz essa informação para a gente. Pessoal, todo o resultado que estiver abaixo do limite de quantificação significa que o limite de quantificação não foi atingido. Não quer dizer que tem zero agente químico no ambiente. Mas também não quer dizer que tem a presença. Por isso, a avaliação qualitativa é necessária. E isso eu falo no vídeo de varredura, que eu gravei um vídeo de varredura essa semana. Como eu falei, vou deixar nos cardzinhos aqui e no final do vídeo aqui também vou deixar eles para vocês assistirem. Tá bom? Mas o que eu preciso entender? Que eu sei que ao analisar o resultado do laboratório, toda vez que o resultado estiver abaixo do limite de quantificação, ou melhor, que tiver um resultado menor que o valor, é que está abaixo do limite de quantificação. Aí qual que foi a dúvida desse nosso aluno, do Natan? Ele perguntou assim, Tiago, olha aqui o resultado do cadmium. O cadmium deu um resultado de 0,0036. Só que ele falou assim, só que o limite de quantificação dele é 0,21. Aí ele falou, olha, o laboratório não colocou o sinal de menor, o laboratório não colocou o sinal de menor, e esse valor está abaixo do limite de quantificação. E pessoal, isso aqui é uma dúvida muito comum. É uma dúvida muito comum. Por quê? O que a gente precisa se atentar é que o limite de quantificação informado aqui, ele está em microgramas. E o resultado da avaliação aqui, ele está em miligrama por metro cúbico. Então são unidades de medidas diferentes. Por isso que eu não posso comparar este resultado com esse limite de quantificação. Então, para mim poder saber qual é o limite de quantificação em miligrama por metro cúbico, eu preciso converter o resultado do limite de quantificação em micrograma para miligrama por metro cúbico. Ou dependendo da análise que você está fazendo, ele vai estar em PPM. Eu preciso converter em micrograma para PPM. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Então, para mim poder fazer a transformação do resultado em micrograma para miligrama por metro cúbico ou para PPM, eu tenho uma fórmula a ser aplicada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que identificar três variáveis. A primeira variável é a massa em micrograma. Então, pegando o resultado do laboratório, vamos pegar aqui o resultado do laboratório, para cada agente químico, deixa eu só apagar aqui os desenhos que eu fiz, né? Para cada agente químico, o laboratório vai informar o limite de quantificação. Então, para cada agente químico, eu vou ter o limite de quantificação. Então, aonde que eu retiro esse resultado do micrograma? É no resultado do laboratório. Depois, eu preciso saber do volume coletado em litros. Aqui, no caso da Unianálise, ele já me dá aqui também o volume, mas aqui ele me dá em metro cúbico. Depois, a gente comenta um pouco mais sobre isso. E eu também preciso saber a massa molecular, do agente químico avaliado, que a gente vai tirar com base na CGH. Então, aqui, o resultado em microgramas, eu vou retirar do relatório emitido pelo laboratório, o volume em litros. Da onde que eu tiro o resultado do volume em litros? Pessoal, é o resultado da avaliação que eu fiz em campo, tá? Então, você não ajusta a tua bomba? Ah, quantos litros por minuto? Você pega o calibrador, pega a tua bomba, ajusta a bomba no calibrador, define lá a vazão inicial, né? Tantos litros por minuto. Depois, você faz a vazão final. Tantos litros por minuto. Aí, você precisa saber a vazão média, que é a somatória da inicial mais a final, dividido por dois, você tem a vazão média. E depois, com a vazão média, você multiplica pelo tempo coletado em minutos, você vai ter o resultado em litros, tá? Lá no meu curso de agentes químicos, tem aula passo a passo ensinando a fazer isso, tá bom? Mas, quando a gente informa o laboratório também, alguns laboratórios, no caso aqui da Unianálise, já me dão o valor. Só que o laboratório me dá o valor em metro cúbico, ok? Na verdade, a gente precisa do valor em litros. Mas, daí, para transformar metro cúbico em litros, é só multiplicar por mil, você vai ter o resultado em litros, tá? É bem simples, tá? Então, através do formulário de campo que eu utilizei para fazer a coleta, eu consigo saber para mim o volume em litros ou, no caso da Unianálise, que ele me traz o resultado em litros. Tem laboratório que não traz o resultado do volume, porque o volume cabe a você, profissional, ter o controle desse volume, tá? Então, você tem que ter o controle do volume de ar coletado. Já o laboratório, não é todo laboratório, coloca no seu relatório, ok? E a massa molecular, pessoal? Eu posso achar a massa molecular de cada agente químico na internet ou a fonte mais segura que a gente tem, confiável, é a CGIH. Então, eu tirei a foto aqui da CGIH, inclusive aqui da análise do cadmio, né? Do cadmio aqui, que a gente vai fazer esse exemplo daqui a pouco. Eu tenho aqui o peso molecular, tá? Então, eu vou usar o peso molecular em gramas, tá? Vou usar o peso molecular em gramas para fazer o cálculo. Então, a fórmula é essa daqui, pessoal. A fórmula é massa dividido por volume, ok? Então, eu vou pegar o resultado da massa em microgramas e dividir pelo volume, que é o volume do ar amostrado, o valor em litros. Esse resultado vai me dar em miligramas por metro cúbico, né? E para transformar de miligramas por metro cúbico em ppm, eu vou ter o resultado da concentração em miligramas por metro cúbico vezes do 24,45 dividido pela massa molar, pelo peso molar, tá? Essa fórmula aqui, vocês vão encontrar ela na CGIH, tá? Essa aqui é a fórmula para transformar mesmo o micrograma por miligramas por metro cúbico, né? Então, na verdade, eu preciso saber do valor do micrograma por litro, né? Micrograma por litro, que é equivalente ao miligramas por metro cúbico. Então, micrograma por litro é massa dividido por volume, massa e micrograma, volume por litro. Eu vou ter o resultado do micrograma por litro, que é exatamente a mesma coisa que miligramas por metro cúbico, ok? Mas vamos para a parte prática. Eu acho que fica mais fácil, né? Vamos trazer um exemplo prático. Eu estou falando aqui bastante teoria, mas vamos trazer um exemplo prático. Vamos dizer que eu estou coletando benzeno. Fiz uma coleta de benzeno. O resultado da avaliação de benzeno deu 0,02970 ppm. E eu quero saber se esse resultado está muito próximo do limite de quantificação ou não. Ele deu um resultado maior para o limite de quantificação, tá, pessoal? Mas só por questão de curiosidade mesmo. Lembrando, para a insalubridade e para a aposentadoria especial, não preciso fazer nenhum desses cálculos. Mas é só por título de curiosidade. Eu quero saber se esse resultado está muito próximo ao limite de quantificação. Então, o que eu preciso saber é o limite de quantificação em microgramas, tá? Então, o laboratório me informou que o limite de quantificação em microgramas dele é 0,134. O volume de ar coletado deu 29 litros, tá? Deu 29 litros, ok? Foi o volume que eu coletei lá em campo, tá? E o peso molar do benzeno é 78,11 gramas. Esse peso molar eu peguei na ACGH, no livreto da ACGH, ok? E o TLVTWA do benzeno é 0,5. Então, veja que esse resultado está abaixo do limite de tolerância, que é 0,5 para a ACGH. Mas eu quero saber se esse valor está muito próximo do limite de quantificação. Então, a fórmula que eu vou usar é essa daqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado, o limite de quantificação informado pelo laboratório e dividir pelo volume de ar coletado, que é 29. Esse resultado eu tenho em miligrama por metro cúbico, tá? Só que veja que o resultado da minha medição está em PPM. Então, eu não posso comparar esse resultado com esse daqui. Por quê? Porque aqui está em miligrama e aqui está em PPM. Unidades de medidas são diferentes. Não posso comparar resultados com unidades de medidas diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a conversão do resultado de miligrama por metro cúbico para PPM. Então, eu vou pegar o resultado em miligrama por metro cúbico e vou converter em PPM, usando a fórmula dada pela ACGH, tá? Então, eu vou pegar aqui o resultado de miligrama por metro cúbico e vou dividir pelo... Vou multiplicar por 24,45, que é da fórmula da conversão, e dividir por 78,11. 78,11 é o peso molar do benzeno, ok? Então, aqui eu tenho o quê? O valor do limite de quantificação é 0,014 PPM. Agora, eu comparo. Ó, o meu resultado deu 0,029 e o limite de quantificação é 0,0014. Então, deu um resultado um pouco maior, sim, que o limite de quantificação. Ou seja, tem a presença de benzeno. Se eu for enquadrar, por exemplo, na aposentadoria especial, já é possível um enquadramento se a expansão for permanente. Mas não é o caso. Não é o exemplo do vídeo, tá bom? Mas aqui, pessoal, esse é o caso. Mas, Thiago, é meio difícil, complicado. Agora, eu vou facilitar a vida de vocês aqui. Como eu falei, a gente vai ter uma planilha gratuita para vocês fazer esse caso. Você só vai jogar os resultados, a planilha já vai te dar o resultado final. Fazendo a leitura desse QR Code aqui, pessoal, e na descrição do vídeo vocês vão achar o link para baixar essa planilha. Mas aqui eu vou mostrar para vocês aqui. E detalhe, eu vou mostrar duas planilhas. A primeira planilha que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. Essa planilha aqui é bônus para os meus alunos do curso de higiene ocupacional e do curso de agentes químicos. Você cadastra, por exemplo, a medição de agentes químicos aqui e depois, seja ele com tubo colorimétrico, com bomba gravimétrica, até mesmo análise de varredura, você joga o resultado, você joga o cadastro aqui, você tem como alterar o cadastro, por exemplo. Eu já deixei a avaliação cadastrada. E ele vai me dizer se a atividade insalubre não interpreta os resultados com base na NR15, a CGH, a CGH não, a aposentadoria especial, e me traz a conclusão se é insalubre ou não, se é especial ou não, com base na avaliação. É bem bacana. Inclusive, faz análise de varreduras. E eu acabei de acrescentar, então, se você que está me assistindo é meu aluno do curso de higiene ocupacional ou do curso de agentes químicos, eu acabei de acrescentar aqui nas ferramentas cálculo do limite de quantificação. Então, você joga aqui, por exemplo, a avaliação. Vamos pegar aqui do laboratório a análise do cadmium, igual foi o que o Natan me pediu. A análise do cadmium aqui. Vou usar isso aqui como base. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o resultado da massa em microgramas, que é 0,21. 0,21. Vou jogar aqui, 0,21. Qual é o volume em litros? O laboratório me informou que o volume em litros é 0,612 metros cúbicos. Então, eu preciso converter metros cúbicos em litros. Então, vem aqui, metros cúbicos em litros. Então, aqui metros cúbicos é 0,612. Então, já me converteu em litros. 612 aqui. 612. Então, eu tenho que minha concentração em miligrama por metro cúbico é 0,0034. Então, aqui, como o resultado aqui já está em miligrama por metro cúbico, eu vou comparar com o meu... Opa! Eu vou comparar aqui com o meu resultado. 0,00036. E o limite de quantificação, 0,00034. Ou seja, a gente ultrapassou pouca coisa. Está beirando ali o limite de quantificação. Ou seja, o resultado está muito baixo. Muito baixo mesmo. E se eu quisesse converter, por exemplo, em ppm, nesse caso aqui é um particulado, né? Miligramo por metro cúbico é particulado. E se, por acaso, eu quisesse converter em ppm, eu vou pegar a CGIH, né? Eu vou pegar a CGIH, vou analisar o cadmium, né? Mas aqui nos slides, vou contar aqui nos slides para mostrar para vocês, ó. No caso aqui do exemplo que a gente deu, ó. Por exemplo, ó, o cadmium aqui, ó. Qual que é o peso molar dele? É 112,40. Então, vem aqui, ó, 112,40. Eu já tenho ele convertido em ppm. Então, a planilha faz tudo isso de forma gratuita. Quem é meu aluno do curso de HO, do curso de agentes químicos, você tem essa planilha de forma gratuita aí para vocês, que é bônus do curso, tá? Então, está aí. E você que não é meu aluno, o que eu estou disponibilizando para vocês também de forma gratuita? Fica tranquilo, vocês vão ter essa planilha também, né? Mas, na verdade, não essa planilha. Essa aqui é bônus dos alunos. Mas, essa outra planilha aqui, ela faz exatamente a mesma coisa, né? Então, vamos pegar aqui até o exemplo que a gente usou aqui agora na apresentação, ó. Deixa eu só limpar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o resultado do limite de quantificação, ó. 0,134. 0,134. Ó, o volume de ar coletado, 29 litros. Aqui já está convertido, né? 29 litros. Qual que é o peso molecular? Peso molecular, 78,11. 78,11. Eu tenho aqui, ó, 0,00144, né? Ó, exatamente o mesmo valor em PPM. Veja que bateu o valor em miligramas por metro cúbico e bateu o valor em PPM. Então, essa planilha aqui é gratuita para você que está me assistindo até agora. Tiago, como é que eu faço para me baixar essa planilha? Vocês vão entrar nesse QR Code ou na descrição desse vídeo tem um link. É só clicar lá no link que vocês vão conseguir baixar essa planilha de forma gratuita para vocês, tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aprimorar o teu conhecimento, Tiago, eu quero ter acesso a essa outra planilha top, que eu cadastro a avaliação, já sai o resultado, cadastro a minha barredura e já me fala quais agentes estão na NR15, quais estão na CGE, na aposentadoria especial, qual ultrapassou o limite, qual que não ultrapassou, qual que é insalubre, qual que é especial, de forma automatizada, ou então você quer aprender passo a passo. Tiago, como é que eu quero aprender a fazer avaliação de agentes químicos no passo a passo também? Então, pessoal, esse curso de agentes químicos aqui, ele é incrível. A gente dá todo o passo a passo, detalhe, tem grupo que tira dúvidas no WhatsApp. Pô, Tiago, fiquei com uma dúvida de dar uma análise. Vai lá no grupo, pergunta lá, que a gente ajuda vocês também a tirar suas dúvidas. Nesse QR Code você consegue fazer a aquisição desse curso, mas também na descrição do vídeo vocês vão achar o link também do curso de agentes químicos. E se você quiser fazer, ah, Tiago, eu tenho interesse no curso de ruído, calor, vibração, agentes químicos, higiene ocupacional, LTCAT, LIP, E-Social, nesse outro QR Code aqui a gente tem todos os nossos cursos aí também, você consegue acessar todos eles, tanto no formato de anuidade, mensalidade. O curso de agentes químicos também tem formato de mensalidade, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, a gente está dando uma facilidade de acesso ao conhecimento para vocês. No mais, pessoal, agradeço de coração a presença e a participação de vocês. Quem ficou aqui até o final, muito obrigado por acompanhar a gente nesse vídeo aqui, ok? E vou deixar sugestão, vou deixar algumas sugestões aqui. O vídeo que eu falei semana passada sobre varredura vai estar aqui também, aqui no finalzinho aqui do vídeo para vocês. E também vou deixar outras sugestões aqui também, beleza? Um forte abraço a todos vocês, pessoal, e até mais! Tchau, 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 tchau!